Aqui estamos nós, em Mônaco, passando aqui nos túneis da Fórmula 1, uau! Aqui uma vistazinha, vamos ver se dá pra ver os barcos aí embaixo. Não, só dá pra ver o shopping. Nada demais. E agora? Toma leitô, né? Ah, tem que tomar atenção pra não me perder, porque é só sofrimento. Tá vendo, bebê? Mas você acha que o trabalho da gente ainda é fácil. Agora ainda tô de boa, tô até filmado, tu tinha que ver. Foi na hora de entrar aqui. O teu coração queria sair pela boca, parecia que o carro ia tocar, o teto ia tocar nesses... Nesses ponte baixos aqui, nesses túneis baixos. Só Deus, meu. Vamos lá, Nisse, pra lá. Vamos sempre ter lição a Nisse, que nós vamos pra casa. O que tem no morro? Uh-oh! Uh-oh! Assumo! É que pular aqui o morrinho aqui, pra passar bonito. A vista de Mônaco é linda, né? É, a coisa mais linda do Mônaco. Também, quem me ocorre... Quem é que ia ter a ideia de fazer uma cidade pendurada no morro? Pega. Deixa eu ver, Nisse, é oito, é pra lá. É aqui mesmo. Aqui mesmo, aqui mesmo. Já tá marcando o Nisse. Vamos embora. Bora, bora. É... É, que complicou. Tava querendo nem ser proibido o caminhão. Vamos ter que passar aqui mesmo. Ai, Senhor. Como diria meu amigo, segura na mão de Deus e vai. E o bom é que o GPS aqui, ó, ele fica só marcando assim, ó. Túnel. Mas nada. A gente não manda pra lado nenhum. Ó, aqui já marca a fronteira do Principado de Mônaco e França. Ai, tomara que eu já esteja na França, terrinha amada. Ó. Ai, é que o cara entra por um lado, sai por outro. Não tem nem a puta ideia onde eu tô andando. Mas, ó, é o que toca. Não tem nem a puta ideia. Hum, muito bom, muito bom. Já passei por aqui hoje. Quando eu entrei... Daqui agora é só alegria. É só partir pra casa. Tchau, obrigado! Fui!